No capítulo de hoje de Amor Perfeito, após Marê encontrar com Marcelino na barraca do beijo, ela vai elogiar o menino para Orlando. Que sorte tem os pais dele, um menino tão lindo. Ele falou o nome dele é Marcelino. Nossa Orlando, esse menino parece ter a mesma idade que o Ângelo teria, e alguma coisa me diz que o nosso filho pode se parecer muito com ele. Então, Orlando fica muito emocionado e ao mesmo tempo triste com a fala de Marê, e faz uma promessa para a amada, de que um dia vai achar o filho deles, isso será o meu propósito de vida a partir de agora. Enquanto isso, na festa de Santo Antônio, Padre Donato passa muito mal e por sorte Orlando o atende. Mais uma vez o safado do Anselmo fica muito enciumado ao ver Verônica chegar à festa com Érico. Não é possível que esse urubu com cheiro de água de colônia não vai sair do pé de Verônica. Enquanto isso o menino Marcelino, não gostando de suas roupas faz uma proposta para Tobias. E para a raiva de Gilda, Frei Leão a substitui por Marê na distribuição dos pãezinhos de Santo Antônio. Marcelino troca de roupas com Tobias, mas é humilhado quando as mesmas caem na frente de todos. Então Marcelino muito triste sai em disparada, e cai feio no chão em frente de Marê, e seguindo seu instinto, larga tudo que está fazendo e ajuda Marcelino, e o coração da mocinha se enche de esperança. A jovem Maria Elisa grita para Orlando, que vai ajudar a socorrer Marcelino. Marê questiona os padres sobre o menino e acredita que ele seja seu filho, e os padres garantem que o menino é filho de uma trapezista que foi embora com o circo. Mas ainda assim, algo diz a Marê que ele pode ser o seu menino, pois ela pensava que ele tinha paz, mas ficou sabendo que ele foi deixado na igreja quando bebê. E assim termina o capítulo, inscreva-se no canal para receber todos os resumos.